Boa tarde para você que acompanha o portal Fala Matão Uma grande operação aconteceu na manhã desta quarta-feira Paralelo à rodovia Brigadeiro Faria Lima Paralelo ao pedágio entre Matão e Dobrada Uma grande operação da Polícia Federal, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar Esse avião está carregado de drogas, carregado de cocaína A ocorrência ainda está em andamento Esse é o avião interceptado pela FAB, pela Polícia Federal, pela Polícia Militar Em uma estrada de terra, paralelo à rodovia Brigadeiro Faria Lima Bem pertinho do pedágio entre Matão e Dobrada Aproximadamente 400 quilos de cocaína dentro dessa aeronave Cocaína aqui no bico do avião Tem mais drogas no interior da aeronave O piloto conseguiu fugir no momento que ele pousou a aeronave Ele foi forçado a pousar essa aeronave pela Força Aérea Brasileira Mais drogas aqui Durante as investigações Foi apurado que esse avião veio do Paraguai, né? E com destino aqui para a região de Matão Não está totalmente confirmado, mas pelo que nós apuramos aqui em loco Duas pessoas estavam na aeronave As buscas continuam, o helicóptero Águia está fazendo Realizando aqui vários sobrevoos aqui nessa área de Canavial Na tentativa de localizar aí os criminosos Uma carga avaliada em aproximadamente 12 milhões de reais Ainda não foi A droga não foi pesada Mas é o que se estima Que normalmente os traficantes carregam nesse tipo de aeronave Aproximadamente 400 quilos E aí o valor aproximado dentro do que já é de conhecimento aí Pela Polícia Federal, né? Esse valor que é praticado aí pelos traficantes Aproximadamente, portanto, 12 milhões de reais Apreendidos aí pela Polícia Federal, pela FAB Com apoio aí da Polícia Militar É muita droga É uma grande apreensão Um desfalque enorme aí para o crime Graças a uma intensa investigação aí da Polícia Federal Ocorrência acontecendo em Matão Qualquer momento nós podemos voltar com mais informações Vamos publicar mais fotos Mais detalhes No falamatão.com.br Alex Gazzone para o portal de notícias Fala Matão Onde está 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 o portal de notícias Fala Matão